Eu estudo informática na MD High Tech. Eu faço o curso do AutoCAD. E eu estou estudando Photoshop na MD High Tech. E eu já montei meu próprio computador pela MD High Tech. E eu do IT Security. Eu preciso administrar melhor a minha empresa, por isso estou estudando QuickBooks na MD High Tech. Eu também estudo lá. Estudando Web Design na MD High Tech, eu pude criar meu próprio website. E você vai ficar de fora dessa? MD High Tech é tudo o que eu e você precisamos nessa área. Ligue agora! 1-800-521-3928 1-800-521-3928 Vem estudar com a gente! O que você está esperando? Mas recule-se já! 1-800-521-3928 1-800-521-3928 1-800-521-3928 Ligue agora! 1-800-521-3928 MG High Tech 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 1-800-521-3928 1-800-521-3928 1-800-521-3928 1-800-521-3928